Salve, salve comandantes do canal ADSWR Brasil, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente me chama AdSense de tudo, já sabe né galera se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum sorteio do canal beleza galera, e no vídeo de hoje estamos aqui com ele, com Mender, Menderzinho, o sapinho verde de cura galera vamos jogar com arames e portos, as armas novas sanguessugas, ver se funciona, se fica legal, se ele aguenta a pancada se ele não aguenta, beleza gente, então estamos aqui com ele, meu Mender tá MK2 level 3, as arames MK2 nível 12, portos MK2 nível 6, os modos que eu usei foram esses lá, todos nível 6, 2 reparam nível 6 e 1 nível 6 no vídeo, e um phase shift aí para escapar dos danos de DOT, que é isso que tá matando os robôs de suporte né se usa aí arma que dá ferrugem, as armas de ferrugem acaba com qualquer suporte, então estou com o phase shift para retirar isso aí o drone tem que ser ele né Pascal, até porque é um robô T3, T3 não vai aguentar muita pancada na campeão se não tiver com esse drone porque esse drone aqui é universal, qualquer robô fica invencível praticamente cara, e o piloto do Mender está sim está nível 51, a Marie Leclerc está aqui ó, as habilidades que eu estou usando no Mender então é isso aí gente, então vamos testar esse compensa, compensa, claro que compensa né gente, as armas meta se colocar essas armas meta aqui em qualquer robô, ele vai ficar parrudo, vai ficar tranquilo cara, infelizmente essas armas deixa qualquer robô brutal né, mas vamos ver a gameplay como é que se sai o Mender com essas armas você que tem um Mender aí, você que ganhou essas armas aí, e gostaria de ver se vale a pena você usar neles então assista as gameplay até o final e deixa aí o feedback de vocês, o que vocês acham dessas armas com Mender beleza, se vocês usam, já usaram, ou vão usar, pretendem pegá-las, enfim, deixa aí os comentários de vocês beleza, então, sem mais enrolação, simbora gameplay, e é isso aí, tamo junto galera, vamos que vamos e se você quiser fortalecer, esqueci galera, se tornar membro do canal aí, também, comprar na loja lá online usando o código do EDSWR Brasil, o código está aparecendo aí, e agradeço a vocês de coração valeu, vamos e bora para as gameplay eu vou lá, até o final e 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 vou lá e agora eu sei que eu estou em um lugar de novo o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É barbaridade! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.